Então, o que nós fizemos? Nós temos um fluxo que está sob uma referência de uma área lisa, ele ficou o fluxo de uma área rugosa de A, de A0. Então, esse aqui é o nosso tensor de ruasidade. Vamos escrever como se fosse o tensor de ruasidade. Então, se você tiver uma linha, uma área, quando você tiver uma linha, o teu DA vai virar um DL. E o DA0 vai virar um DL0. Por quê? Porque o DA vai ser uma espessura vezes o DL. O DA0 vai ser uma espessura vezes o DL0. Se você considerar que a espessura e a profundidade é a mesma, não tem por que levar em conta. É só modificar, né? Tá bom? Bom, aí o que vem agora? Então, tudo que a gente puder escrever, em termos de rugosidade, vai ser considerado densidade, taxa e fluxo. Então, com essas três espessuras, você monta uma equação do movimento. Então, o que tem aí no texto, que eu não sei se não mesmo tem aqui, é, já entra a equação do movimento. Está bem mais resumido. Na tese, está provando o teorema por teorema. O teorema da divergência, com o volume, está pegando uma fenomenologia aí de um poro, fluxo de porosidade. Por exemplo, se joga um ácido e começa a ter um ataque químico, gerando poros, a deslocamento de massa para fora, e os poros aparecendo dentro do material. É isso, no capítulo da tese. Tem uma figura de uma deformação sendo aplicada, e essa deformação andando. Então, a própria, o próprio volume, né? O volume coroso, Ela pode ser propagada, né? Então, é isso que ele está dizendo. No artigo não está, mas na tese está. Então, o que acontece? Eu estou com uma região aqui, certo? Ela está sofrendo um ataque químico, certo? E está gerando poros, e está distribuindo massa para fora. M1, M2, M3. Então, está gerando poros. E isso aqui está andando para frente. Então, você pode imaginar que é como se fosse um fluxo. Então, pode gerar um fluxo do volume coroso, ou seja um fluxo da área robosa. Certo? Da área robosa seria o quê? Seria uma deformação, né? Ela tem um A roboso, e aqui tem um A zero. Essa deformação está andando, né? Tipo uma laminação. Está certo? Aqui seria uma corrosão. Aqui seria uma laminação. A deformação está penetrando para dentro de um volume, tá? Então, isso também pode ser colocado nos termos de fluxo. Está certo? Tá? Não achar que fluxo vai ser só o fluxo de calor, de massa, de carga elétrica, coisa do tipo. Pode ter essa nova natureza aí de fenômeno. Bom, eu só vou voltar aqui se for necessário. Então, eu vou para frente com a questão da equação de movimento. O que quer dizer equação de movimento? É o seguinte. Como é que eu sei que o movimento acontece? Vamos levantar essa questão, deixa eu olhar na visão que vocês estão tendo aí, para que eu não falar coisas que não... Bom, então, estou na página 5.119, vamos para 5.120. Então, aí, uma parte também dos teoremas da divergência, tá? Que está demonstrado aí. Não todos. Tem dois postulados que foram colocados aí. Postulado. Postular que a sua energia para criar uma superfície no caminho imposto é a mesma que a energia do caminho projetado. Isso já foi dito, né? Essa equivalência já tinha sido proposta anteriormente, tá? Isso só foi repetido. Postular que os formalismos ademais também têm contínução e variantes. Ou seja, você mantém a mesma física que está no rugoso, no projetado, que está no rugoso. Então, a mesma. Eu não mantei nada. Ok? Você poderia dizer assim, poxa, será que uma física no rugoso não seria diferente? Será que as equações... Não, por quê? A base da teoria da relatividade foi manter a física valendo para qualquer situação. Você não quer mudar de planeta? E ter que fazer um curso de física quando chegar em Marte. Certo? A mesma física F igual a MA, né? As leis de Newton, as leis de Corby. Tem que valer Marte, Júpiter, na Galáxia Androma e na Cicloidante. Isso é a ideia. Não quer fazer uma nova física. Depende do local. Então, esse foi um postulado do Einstein. E, na verdade, é até uma condição imposta, se você quiser pensar também assim. Aí significa que existem as transformações. Existem as correções daqui para lá, mas mantendo a mesma estrutura matemática. Então, a ideia é a mesma, mantém-se a mesma estrutura, fluxo é definido. Aqui, irregular. Né? Então, o que acontece é uma correção, né? Lá na frente, a gente vai ver que se existir uma dinâmica, porque isso aqui é a estática. Se existir uma dinâmica, tá? E uma dinâmica aqui, tá? Diferente. Na verdade, se for a mesma dinâmica, tudo bem, os potenciais são iguais. O que pode existir é uma outra situação que é gerada aqui, por exemplo, numa situação de instabilidade, que não é gerada aqui. Né? Que como seria uma nova física surgindo dentro do sistema. Então, nessa situação aqui, tudo bem, mas aí dá para fazer o seguinte. Dá para ver que essa instabilidade, ela aparece em termos dos dinâmicos, que poderia aparecer aqui. Mas aí o efeito da robustidade aqui, né? Nasceria, vamos dizer assim, por uma razão própria desse fenômeno. Então, ainda tem um jeito de tratar isso. Eu comento aí um parágrafo aí. Deixa eu ver. Um parágrafo que eu faço esse comentário. Se, por exemplo... Se os fenômenos fossem não-lineais, o que poderíamos vencer? Deixa eu ver aí, tá? Quando as formas são reguladas e tal... Ah, tá. É aqui nesse parágrafo, nas 5.1... 5.109, nesse último parágrafo da folha aí, o que eu explico essa situação aí, se o fenômeno for dinâmico, com instabilidade. Mas aí tem um caso muito particular. Bom, vamos lá. Então, nós estamos querendo... O nosso objetivo é o movimento. Queremos descrever o movimento. Foi o começo da aula. Então, o que é movimento? Veja só. Alguma coisa tem que mudar no tempo com o movimento, certo? Ok? Então, a gente tem a densidade generalizada, que a gente pegou o dx, v, v, tá? E o que dá para perceber é que aquela quantidade de x que você quer equacionar, ela vai mudar no tempo. Certo? Se for calor, o calor muda no tempo. Se for massa, a massa muda no tempo. Se for energia, a energia muda no tempo. Então, você vai ter uma taxa, certo? Que é a mudança no tempo. dx, dt. Aí, você vê o seguinte. Bom, se eu estou com o corpo, existe uma mudança da minha quantidade x, né? Colocar aqui quantidade a ser estudada, né? x, mudança no tempo. Então, eu dirijo isso aqui em relação ao volume, para virar uma densidade. Então, se eu derivar em relação ao volume, fica dx ponto, dv, dv, dx, dt. Ou seja, isso aqui é em absoluto, né? Mas isso aqui é dentro do corpo. Então, alguma coisa, em algum lugar, localizada em algum ponto, né? A quantidade x está mudando no tempo. Né? Então, aqui. Colocar umas coisinhas trevidinhas assim. Muda o tempo. Essa é a ideia. Tá? Por que eu estou definindo em relação ao dj? Porque eu quero olhar para o corpo, para a geometria. Eu não quero simplesmente pegar uma quantidade x, solta no espaço, que está mudando no tempo. Certo? Ela está inserida em algum lugar. É no corpo. É no meio. Então, eu divido. O dv. Mesmo se fosse espaço, eu também dividiria por dv, para analisar o problema local. Então, vocês vejam que se eu trocar a ordem dessa derivada, né? Se as funções forem contínuas e diferenciadas, eu perdi de trocar a ordem dessa derivada. Então, o que vai acontecer? D, 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 D. Quem quer D, 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 D? Então, isso aqui é a densidade, né? Derivada do tempo. Então, eu faço D, 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 D. Primeiro, eu defino a densidade, eu troquei a ordem das derivadas, certo? Troquei a ordem das derivadas, troquei aqui, ó. E ficou a densidade, então a densidade do tempo. Então, eu vou chamar de D, 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 D. Então, isso aqui é o que vai caracterizar a minha transformação. A minha quantidade, né? Dividida do volume, dividida do tempo, é o que caracteriza a transformação sofrida. D, 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 D. Bom, mas eu preciso de um agente para isso acontecer. Alguém precisa fazer essa transformação acontecer? E quem é? Que o fruto. Tá? Então, vamos lá. D, 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 D. vou ser mais uma análise fenomenológica, de perceber o seguinte, essa quantidade aqui, ela tem que se relacionar com o fluxo, tá? J, X, né? Ah, sim. Aqui também, eu posso dizer se eu quero olhar para o X, volume real, ou X, volume aparente. Isso não tem problema, é só fazer a mesma coisa. Então, vamos lá. Então, o J, X, certo? Vai se relacionar com o V ou o X de quê? De que maneira? Tá? Então, aí, nas páginas anteriores, tem uma formação, é... como é que eu posso dizer? Aqui, deixa eu ver... É, e aqui, deixa eu ver. Tá? da equação trinta e dois até a equação quarenta e um, né? Está mostrando como que se dá essa relação entre o... a taxa e o fluxo. Então, vamos lá. Bom, então, tem que J, X, é D, 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 A, de D, X, D, D, certo? Isso é a definição. Eu jogo D, A para cá, fica J, D, A, é D, X, D, D, T. Certo? Só joguei para cá. Se eu integrar aqui, eu integro aqui também. Tá? Na verdade, ficou assim Vamos colocar direitinho Ficou assim Como d aqui Só foi o dA para lá Então se eu integrar aqui fica j da x dA E aqui fica dx dt Então dx dt É a quantidade que está mudando no tempo Ela é O quanto está passando em uma área Somando-se Em todas as situações Vamos olhar isso geométricamente falando Então veja só Eu tenho um j entrando aqui Poderá ter um j saindo aqui Saindo aqui, saindo aqui Mas em algum lugar tem uma entrada E aqui em algum lugar tem uma saída Certo? Então essa integral aqui Está mudando eu somar sobre todas as áreas Essa área Essa área Essa área Essa área A outra área Sem dar Certo? Inclusive é de entrada Então essa integral Manda somar sobre as áreas Como é o produto escalar Se por acaso Em uma das áreas Não tiver fluxo Ele está passando direto Para uma outra área Aqui, olha Aquela lá não tem fluxo Certo? Então quantas áreas Vai ter Num volume desse aqui DA1 Então J1 DA1 J2 DA2 J3 DA3 Né? Mais J4 DA4 Mais J5 DA5 Mais J6 DA6 São seis lados aí, né? Se por acaso Em algum dos lados Não tiver Passando nada O fluxo é zero Certo? Ao que estiver entrando Eu chamo de positivo E aquele que estiver saindo Né? J5 Por exemplo Eu chamo negativo Digamos que está entrando Em J1 Em área A1 E está saindo Na área A5 Os outros todos São nulos Ninguém está atravessando Nenhuma área Então Nas áreas Nas outras áreas O que está entrando Só está saindo Pela J5 É um exemplo Então vai ficar o quê? J1 DA1 Menos J5 DA5 Digamos que a quantidade J1 E J5 São a mesma Porque não movem Nenhuma modificação Ou seja Ninguém ficou retido Dentro do volume Certo? O que acontece? Se entrar mais E sair menos Alguém está retido No volume Certo? Se entrar menos E sair mais O volume mandou para fora Produziu Então Existem três situações Para o volume Né? O volume Ele é uma pia Ele suga É um 5 Ele é um equilíbrio A entrada é igual a saída Que é zero Né? A subtração Ou ele é um source Então pode ser Menor que zero Igual a zero Ou ele é um source Ele é uma fonte Maior que zero Certo? Isso pode acontecer No volume Então Entra 30 pessoas Nessa sala Sai pela janela Sete Ficou retido Aqui 23 Certo? Entrou sete pessoas Saiu 30 Alguém nasceu O que der É um volume Produzível Entendeu? Ideia? Então O source É quando o próprio volume Produz Então Se eu olhar Para dentro Do volume A quantidade De x Que está sendo Mantida Produzida Ou diminuída Vai Ser quantificada Pela densidade Certo? Então Se o que entra É igual ao que sai A densidade é constante Certo? O que entra É igual ao que sai Então está todo mundo Aqui em qualquer corte Daqui A densidade é a mesma Então a variação Do tempo Zero Se o que entra É menor ou maior Do que sai A densidade muda Localmente Então a derivada Da densidade Do tempo É diferente De zero Então naturalmente Você vai ver Que isso aqui Vai se relacionar Com a densidade Vamos lá Daquilo que está Sendo produzido Dentro do volume Então a ideia É pegar Esse teorema aqui Jxda Igual A dxdp Deriva em relação Ao grupo Dos dois lados Ddv Jxda Ddv Dxdv Certo? Ótimo Aqui já tivemos O que? Esse problema Que já foi resolvido Né? Na troca Então isso aqui Vai ficar O Derrub dt Que eu troco Vira densidade E derivada No tempo Certo? Percebe o que Eu já tinha feito? Tá todo mundo ligado Nisso? Ó Eu derivei Isso aqui Eu saí da definição Certo? Eu saí da definição Só recapitulando Saí da definição Joguei a ideal Do outro lado Integrei Ficou essa taxa Dessa forma Eu expliquei O que que acontece Com a taxa Dentro do volume Tá aqui Agora Dessa forma Aqui Eu posso derivar Aqui E aqui Em relação ao volume Como tá feito aqui Essa situação Já foi resolvida Porque foi trocada A densidade E ficava O termo dt E essa situação É a seguinte Olha lá Cada área São duas derivadas Cada volume São três Quantas derivadas Sobra? Ó Eu integro duas E derivo três Sobra quantas derivadas? Uma Então na verdade Isso aqui É uma derivada Nas três direções Do J Então isso aqui É um Divergente De J Porque divergente É a derivada Certo? Então o símbolo Pra definir Isso aqui É divergente Então aqui Nós temos Uma equação De movimento E aqui Eu vou usar Como divergente Essa definição Aqui Olha lá Podia apagar Aqui não Vocês apitem Ele Não puder apagar Aqui Eu já tô com medo Passar do horário Vai ficar um pouquinho Mais rápido Então olha lá Toda vez Que eu tiver Um fluxo Ele é Derivado Do divergente Integral Do fluxo Na área Isso aqui Virou uma definição Tá? Ao invés De eu integrar Duas vezes Depois de derivar Três Eu só Derivo Uma Porque Uma é o inverso Da outra Eu vou ter Que fazer Duas integrais Depois de fazer Duas derivadas Que são reversas Aliás Três derivadas Então eu só faço Uma derivada Que é essa daqui Então essa aqui É a equação De movimento Movimento Então o que Que é a equação No movimento De isso? Que a minha Fonte Do meu fluxo Produz Uma variação Na minha Quantidade X Certo? E só Vou produzir Uma variação Na minha Quantidade X Se eu tiver Um fluxo Certo? Calcular O divergente É calcular A diferença Entre entrada E saída Certo? É o que está aqui Divergente Entrada E saída A diferença Entre entrada E saída Pode ser Menor que zero Igual a zero Maior que zero Menor que zero Está assumindo coisas Igual a zero Está se mantendo E maior que zero Está produzindo coisas Então quem está sendo Produzido A minha Quantidade X Entendeu? Agora Eu só Substitulo Calor Massa Fluido Relacidade Pronto Eu só Quero descobrir Quem que é O meu JX No meu Problema Então no começo Da aula Eu coloquei O JX Como sendo K Gradiente De T De Gradiente Concentração Leite Fourier Signa Gradiente Potencial Elétrico Não coloquei? Então cada uma Dessas fenomenologias Seguem a mesma Opuação É só Eu substituir E eu vou ter A minha fenomenologia Aqui é calor Aqui é Concentração Aqui é Campo elétrico Eu posso Né? E etc E etc E etc Tá bom? Então só tem que descobrir Quem é quem Pra eu tratar o problema Porque essa equação Absolutamente geral Equação geral Do movimento E agora Vamos fazer as correções De área E as correções De número Pronto Onde que eu posso Apagar? Posso pagar aqui? Deu Pode Então agora Gente, olha lá Nós vamos pra Elacidade e fratura Certo? Eu estou dando Exemplos de calor De fluxo De carga elétrica Mas todos eles Vão sair daqui Isso aqui se chama Pb do campo clássico Todos os campos Que não são Da mecânica plântica Nem da pb Da relatividade São esses campos aqui Então Todas as equações Que a gente trata Hoje Dos fenômenos Que a gente utiliza Em materiais Que é calor Concentração Campo elétrico Campo magnético Campo elástico E fluido Segue em leis Assim Todas elas Estão Compaginadas Dentro do Formalismo Matemático Vocês estão Aprendendo Todas as equações Que todos Concentram Junto Em vez Em vez de fazer Um curso Que é na cidade Um curso Que tem Ocelência De calor Um curso De fluidos Um curso De eletricidade E um curso De sólidos Você está fazendo Todos os cursos Ao mesmo tempo Entendeu? Então essa é a visão Que faz a relação A visão sempre maior A visão sempre do todo A visão do mestrado A doutorado A visão sempre maior De tudo Principalmente A doutorado Porque se você vai Contribuir Com alguma coisa nova Entendeu? Você tem que enxergar bem Então quando você Estiver fazendo O seu texto De mestrado Ele tem um nível O seu texto De doutorado Tem que ter um outro nível Tá? Doutor O cara domina a situação Entendeu? Você vai tratar De determinado assunto Você tem que Arranger tudo Que existe Sobre aquele assunto Pelo menos Com referência Certo? Autores importantes Autores históricos Autores que fizeram Diferença Nos conceitos Nos conteúdos Nas descobertas Não podem ficar Sem esse tal Por isso que tem que Revisão biográfica Às vezes tem que ter Uma revisão histórica Atual estado da arte Ou seja Desde quando Começaram a se pesquisar Esse negócio Até o que de hoje Em que ponto Nós estamos Assim Então o meu trabalho É contribuir Passar Entendeu? Aí é brincadeira Doutorado não é É boinha Por isso que existe Muita venda De títulos Na internet Porque o cara tem Que fazer um negócio Aí o cara Compra título Teses prontas Falsas Assim fica fácil O cara não quer Trabalhar Para se superar É claro que você Recorta o seu Ambito de trabalho Você não vai fazer Uma coisa Estúpida Você pode recortar A sua área Dentro de metais Dentro de transição De fase Eu vou contribuir Com essa ideia Entendeu? Você pode fazer Um recorte Mas aí você tem que Fazer um levantamento Das áreas Que você está Atratando E o especificidade Que você está dando No diferencial Que você está colocando Ou seja O que é Que eu estou de fato Contribuindo É o Climb to originality Certo? Você está Oi pessoal A minha originalidade É essa Uma coisa importante Você fazer um Climb to originality Um clamor Uma reivindicação De uma originalidade Isso tem Claro no seu trabalho Meu trabalho natural A minha contribuição É essa Não deixa ninguém Ficar interpretando Se o trabalho todo É uma contribuição Aí você vai colocando Escrevendo O ponto a ponto Tá bom? Bom Então vamos fazer as correções O que vai acontecer Se for Divergente de Jx0 Vai ser B Rô 0 Dt Aí o que é Jx0? J V A V A 0 Quem que é Rosé? D D D Rô Que não é Z Coloca X Porque a grandeza é X Ainda não sei o que é Jx X D V D Z Aí lá Isso aqui é um Si, né? Tudo bem Eu quero Revisar a alocação Chama isso aqui Si Divergente D Dp Ou X Aquela outra letra grega lá Que eu não sei o que é Que é, né? O que é o que é Isso aqui Pronto Daí a equação De movimento Com Rolosidade E Rolosidade Aqui é Rolosidade Aqui é Rolosidade Ok? Aí o que nós temos que fazer? Ele vai vir Para a frente Já são 11 e pouco Eu vou só dar As cenas dos próximos capítulos Para dar Um docio E mais O que nós vamos fazer Na próxima aula? Trazer o problema Para a nossa cidade Separar A parte De geometria Da parte De energia Né? Por quê? Porque a geometria Ficou dentro Da porosidade E da rolosidade A energia A fenomenologia Pura Ficou aqui dentro Dentro da densidade O material É densidade de energia? Então vai ter lá Vx, Vm, Vm Vx, Vm, 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 V Isso é densidade de massa Então, Rho X é Rho D X, D N Então, é isso aqui que nós vamos jogar aqui dentro Toda a quantidade que eu estiver tratando Vai ser o que agora? Na cidade, quem é o X na cidade? Quem é o X na cidade? Né? Deformação Na cidade quem é a grandeza importante? Deformação, então Deformação por massa Deformação por volume E quem que é o fluxo? Né? Então, a taxa X ponto Né? Taxa de deformação Que é quando você faz um carregamento Você faz uma taxa De deformação E quem que é o J da X? Deformação por área, por quê? Então, aqui vai virar J da U, né? V, V, A V, 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 V E o que que a lei de Hooke diz? Hã? Diz como se relaciona O fluxo de deformação Com as forças Né? Então, a lei de Hooke diz que sigma É uma quantidade Epsilon Isso aqui a gente vai transformar Na visão de fluxo Né? Isso aqui é uma visão de taxa E vai substituir na E aí nós vamos ter o momento Tchau, tchau Obrigado.